Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Outra vez Tempo que eu nem vi passar Tempo Estimulado 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí